Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinisaldi e hoje eu vim apresentar essa caixa com essa cornetita separada cornetada de médio e essa caixa de 12 duto triangular para você estar montando aí no seu carro aqui temos o conjunto de drivers da Inor, o HDI 300 de 100 watts RMS e o HST 600 de 300 watts RMS com o médiozinho da Triton 8XL 400 de 200 watts RMS e temos o alto-falante Hammer, o modelo novo que saiu agora da Eros de 600 watts RMS. Aqui você pode estar usando o SD400 ou TS400 para estar tocando a parte da corneta e aqui embaixo uma 1200 tarambes de um canal ou a SD 1200 da SomDigital. Embaixo nas descrições terá o link para você estar adquirindo tanto com módulo, sem módulo, com fonte, sem fonte e com processador. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e não perca amanhã o vídeo testando essa caixa.